Medidas para estimular o plantio de milho da safra 2021-2022 foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. As propostas, que incluem a oferta de mais crédito e mecanismos de apoio à comercialização para apoiar os agricultores no incremento da produção do milho e também do sorgo, foram encaminhadas pelo mapa. O Conselho decidiu aumentar o limite de financiamento de custeio a partir de 1º de julho deste ano, de 3 para 4 milhões de reais por produtor para a produção dos dois cereais.